Música 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 Você gosta de comida boa, bebida deliciosa e uma festa grande? Ok, vamos para o Octoberfest em Blumenau, Santa Catarina Blumenau está 600km de São Paulo Música Primeiro, vamos tomar Raposo Tavares e depois disso Regis Bittencourt Nós vamos para o sul do Brasil A cidade perto de São Paulo O limite de velocidade em Raposo Tavares é 80km Hora Agora eu penso que estamos na rua Olha É muito legal Cuidado com o limite de velocidade Não dorme na rua Stop e pegue um Brasileiro Cofé Música Delicioso Algumas vezes é necessário ser paciente Veja essa situação Estamos em Curitiba Curitiba é a cidade capital do estado Paraná do estado é uma cidade muito boa é uma cidade muito boa de Curitiba a Blumenau Santa Catarina mais 200km mais ou menos Paraná Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são três estados no sul do Brasil do Brasil há muitas pessoas descendentes da Alemanha e da Itália aqui esse lugar está perto da Argentina a parte da rua está na montaña drizzling e fog cuidado o limite de velocidade é 60km e há muitas radars essa é a mesma rua mas agora em estado Santa Catarina Florianópolis é a cidade capital do estado Santa Catarina do estado Santa Catarina isso é Blumenau da Itajaí River de Itajaí River Oktoberfest em Blumenau toda a gente está aqui porque da parede Blumenau é a capital brasileira da cerveza e em ol tira 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 Música Blumenau tem um dos festivos mais importantes no Brasil O Oktoberfest Aqui No villagem alemã Música 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 Música